Olha só, a Polícia Civil de Presidente Wenceslau fez hoje cedo a terceira reconstituição do assassinato do advogado Nilson Mônico. Crime foi no começo do mês, a gente já falou muito sobre ele e para a polícia foi uma execução encomendada. O ex-policial acusado de executar a tiros, o advogado, voltou à cena do crime sob um forte esquema de segurança para a terceira e última reconstituição do caso. O trabalho levou cerca de uma hora e meia e ficou concentrado no interior do prédio onde funcionava o escritório da vítima. Segundo a polícia, Wagner Oliveira Andrade Silva, de 32 anos, apontado como executor, contou detalhes da ação premeditada. Chegou ao prédio, rendeu a secretária e mais uma funcionária, invadiu a sala do advogado e efetuou os disparos. O revólver usado era calibre .38, com numeração raspada. Essa terceira reconstituição foi fundamental para concluir que o ex-policial foi de fato contratado para matar, de acordo com as investigações, a arma e munições foram fornecidas pelo empresário acusado de ser o mandante do crime. A pessoa que esteve aqui hoje foi contratada, recebeu todo o material, recebeu a arma de fogo, recebeu a munição e entrou no escritório e, após conversar com o advogado, efetuou os tiros de forma dolosa. Nilson Carreira Mônico, de 55 anos, levou dois tiros no peito. Ele era advogado numa ação movida contra o empresário Luiz Henrique Almeida, de 43 anos, apontado como mandante do crime por conta de um acidente de trânsito envolvendo um veículo da transportadora do suspeito. O empresário foi preso em São Bernardo do Campo cinco dias depois do crime. Ainda segundo a polícia, no apartamento dele foram encontradas armas e munições idênticas às que foram usadas no assassinato. A polícia concluiu o inquérito que será encaminhado à justiça. A gente só está colhendo mais alguma informação, aguardando os laudos, mas o inquérito já está concluído. É, aquele quebra-cabeça que eu sempre gosto de falar, todo crime, não existe crime perfeito. A polícia vai colhendo informações, pega um detalhe aqui e outro ali e o momento da reconstituição é justamente o quê? Para ter certeza de todos os depoimentos, para ver se não tem nenhuma aí incoerência entre os casos. O mais importante, claro, era do assassino, para ele contar exatamente como foi, como que foi que ele agiu, como foi que ele abordou, se realmente pegou de surpresa, como fez com a arma, qual foi a direção que apontou para ver se realmente o laudo da perícia bate com as informações passadas aí pelo assassino. Resumo da história, pessoal. Caso aí de execução, estava muito claro desde o começo, né? Falei para você aqui no SBT interior, por conta da forma como tudo aconteceu, nada foi levado do local, ou seja, o cara foi contratado para matar. Então, matar esse advogado por conta de uma briga, de uma causa que o mandante do crime perdeu, como o Nakato falou. Então, se sentiu aí injustiçado e quis fazer justiça, no mau sentido, com a palavra da bandidagem, justiça com as próprias mãos, encomendando então esse matador de aluguel.